Música O DTG Noel Guarani lançou um álbum interativo desses 5 anos de atividades desenvolvidas. Eu estou aqui com a prenda do DTG, a Mariana Xavier de Oliveira. Mariana, explica pra gente um pouquinho de qual a finalidade desse álbum interativo. Bom, a ideia do álbum surgiu quando o MTG lançou seu tema anual, que é o Fortalecimento das Raízes da Tradição. Aí a gestão de prendas e peões 2010-2011 do DTG resolveu usufruir desse tema, tomar posse dele e lançar um álbum interativo que seria o resgate das fotos que fizeram, que estiveram com a entidade durante esses 5 anos. E por que ele é de caráter interativo? Bom, ele é interativo porque na apresentação das fotos, tu pode escolher o ano que tu vai olhar as fotos, desde 2006 até 2010. E tu pode escolher também o evento que tu quer se reportar a essas fotos. E houve alguma dificuldade em encontrar essas imagens? Sim, assim, uma vez que os membros da entidade do DTG Neu Guarani são estudantes da UFSM, essas pessoas, elas se formam, elas vão trabalhar, muitos até largam o curso e levam consigo, né, o seu computador com as suas fotos. Então, conseguir as fotos desses 5 anos foi bem difícil, principalmente os dos primeiros anos, uma vez que as câmeras digitais também, né, não eram tão difundidas e que por causa da dispersão mesmo dos membros da entidade. E por quem ele foi desenvolvido? Quem fundou? Quem criou? A ideia do álbum foi tida pelo tema anual do MTG e aí a gente, os prendas e peões da entidade, a gente tomou posse e resolveu fazer o álbum. Mariana, tu poderia contar um pouquinho pra gente da história desses 5 anos do DTG? Bom, o DTG começou com um grupo de estudantes do CCR que resolveram que a UFSM precisava de um lugar pra que eles difundissem, né, pra que eles pudessem se reunir, tomar um mate, pudessem dançar, ouvir música gaúcha. Aí houve uma reunião no fim do ano de 2005, onde foi convocada toda a comunidade acadêmica. Só que aí mais membros dos outros centros do que do CCR compareceram. Então o DTG que ia ser do CCR virou um DTG da UFSM. Então dia 22 de novembro de 2005, o DTG Néu Guarani foi fundado. Aí a partir daí nós tivemos inúmeras dificuldades, até por questão de lugar, nós não temos uma sede própria, então os nossos ensaios são muitas vezes no improviso, a gente ensaia no centro de eventos da universidade. Muitas coisas assim acontecem com os nossos membros, até porque são acadêmicos, então a gente entra em semana de prova, a gente tem exame, a gente tá sempre na correria, muitos moram no centro, alguns moram aqui em Camobi. Então o DTG tá sempre nessa rotatividade também, como eu já citei, né, de muitos se formarem, da gente sair do município, sair da universidade. Muitos se formam e continuam também, a questão de tu ser formado não influencia a tua estadião não dentro da entidade. E a partir de 2008 a gente conseguiu o Alvará como entidade filiada ao MTG. Foi quando a gente começou também a participar do ENART, como é o maior evento itinerante da América Latina. E a partir daí a gente tá sempre tocando, né, sempre participando do que pode. São mais ou menos quantos membros envolvidos no DTG? Nós temos cerca de 40 membros na entidade, na Invernada Artística, mais a patronagem e a Invernada Campeira. E me diz uma coisa, mais alguma atividade prevista, além desse álbum interativo? Nós temos agora, em junho, a Ciranda Cultural de Prendas, a 42ª, onde teremos membros da entidade do DTG. Também estaremos participando do ENART, mais uma vez. Temos a nossa regional marcada pra iniciozinho de julho. E é isso, estamos sempre envolvidos dentro da tradição.